. 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 E eu me tornei músico, com muitas dificuldades, graças a Deus. Não fui além porque talvez faltou de minha parte, de passar com outras pessoas, mas fui transferido, caminhou, acreditei, foi transito, ou envolto, né? Pois é, não vai ser músico. Então, assim, eu tenho uma banda que eu fornei professores e educadores. Chama-se Mãos Calejadas, que é um amigo que eu vim lá de Manelos, que é a felicidade de conhecê-lo aqui. A gente conversou, enfim, a gente foi se ajudando, se ajudando. E fizemos um projeto, que é dar oficinas nas comunidades, enfim. E eu tenho agora, através de tudo isso que aconteceu na minha vida, através lá do acontecimento que houve lá no Mundo do Bumba, através de um amigo, que é professor de Badminton, que é o Elton. Ele já tinha começado a ir na iniciativa, e eu gostei da ideia dele. E aí, hoje, a gente já formou campeões nacionais, e está parciando aí com o exterior, com a cultura do mundo dele, e eu sou muito feliz por isso, por ele, pela luta dele. E eu estou nesse mesmo caminho, em relação a levar a cultura um pouco lá para a minha comunidade, porque é carente de tudo isso que a gente enfrenta, as dificuldades políticas, enfim. Então, é isso aí do time para falar. Eu estou aí, eu sou cubo, eu sou pertinuista, toquei uma galerinha ali, enfim, Sandro de Sá, Calo Zoli, em algumas bandas aí de lente-herói, rock-rack, viajar, enfim, balanador. E, enfim, foram essas bandas que eu me formei como músico, e agradeço essa oportunidade de estar aqui divulgando. Esse trabalho eu não tenho muito para falar, porque eu também tenho que dar um surpreso, e agradeço a atenção de vocês aí. Obrigado. Roberto, o nome do grupo é onde vocês estão tocando. Pois é, eu formo uma banda chamada Mãos Calejadas, e a gente não tem um lugar fixo assim para toquear toda semana, enfim, a gente toca por aí, a gente toca na lá, na Santa Feleza, a gente vai para o Chino Salmo, onde já beijamos alguns lugares de domingo, ele acorda agora, enfim, assim, exato. Mas a gente está nessa prajetória aí de levar cultura, levar educação, levar, aproximar as pessoas através da música. Tá bom, gente? O nome do meu irmão é Mãos Calejadas, velho. O nome do meu irmão é Mãos Calejadas. O que é o nome do meu irmão é Mãos? Rapaz, é que eu creio, porque as minhas mãos são os calejados, as minhas mãos, as minhas mãos, as minhas mãos são os calejados, os dedos são os calejados. E a forma, por eu ser funcionista, é um coro, é um contábil, é um coro ali, a gente fabrica um instrumento, a gente ensina a estar, além de tocar, ensina a fabricar os instrumentos. Então a gente está com a mão na massa, e aí a gente, às vezes, se machuca, enfim, vai, vai. Eu acho que esse nome é por isso, mas por isso é o fundamento. É um coro, é um coro, é um coro, é um coro. Obrigado. Obrigado. Valeu, muito obrigado. 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 Obrigado.